A suspensão das aulas presenciais nas escolas particulares foi solicitada neste documento pela Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Maranhão. Nós propusemos uma suspensão temporária, até que nós buscássemos informações junto à Secretaria de Saúde, aos órgãos de vigilância sanitária, para poder posicioná-los com relação aos casos que estavam ocorrendo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Escolas Particulares disse que concorda com o pedido da ASPA e considerou precipitado o retorno das aulas presenciais em meio ao aumento de casos de Covid-19 no Maranhão. O ideal é segurar, não fazer com que os professores retornem à sala de aula. É bastante complicado, é uma coisa que a gente não consegue, não tem ainda uma segurança. E o ideal é continuar online. Mas o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão afirmou em nota que somente por decreto do prefeito, do governador do estado ou decisão judicial pode haver a suspensão das aulas presenciais. Diz também que, ao contrário do que a Associação Representativa dos Pais diz, o que se observa no dia a dia das escolas é a vontade inequívoca das famílias em manter seus filhos nas aulas presenciais. O presidente da ASPA rebateu as informações. Eu reputo essa nota por parte do SINEP e por isso que nós estamos buscando entendimento junto com a Associação Maranhense de Escolas Particulares, que tem se mostrado parceira, estivemos junto com a Promotoria da Educação buscando uma solução para os professores para que seja antecipada a vacinação por parte deles, coisa que o SINEP até agora não fez por eles. Obrigado.